Oi, eu queria comprar um pão de queijo na sua loja. Não, não tem, obrigado. E pão de bataqueijo? Pode ser, entra aí. Você entrou, não paga nada, mas pra sair custa 10 milhões. Se você quiser sair, você vai ter que me pagar. Mágica do pão de queijo! Que mágica do pão de... Que? Você tá... Ei! Oi? Cadê ele? Cadê aquele cara? É você! Volta lá pra dentro. Você tem que me pagar 10 milhões pra sair. Não! Volta! Não! Volta! Não! Volta! Não, vou! Volta! 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 Não! Dois mil anos depois. Volta! Não! Volta! Não! Volta! Não! Volta! Não! Tá, então vamos fazer assim. A gente pode ter um combinado. Sabe esse dedo do gostei que os teus queridos mitos estão vendo na telinha agora? Sei, papai! Peraí, eu não falei que eu sou teu pai. Enfim, sabe esse dedo do gostei? Se os teus mitos lindos deixarem 7 mil gosteis no vídeo, você pode sair sem precisar pagar os 10 milhões. Ah, então tá bom, tá bom, de boa! Deixa eu ver. Tá subindo os likes. Pera, tá. É, eu admito, você vai conseguir. Vai, pode sair. Tchau! Agora, pode entrar. Por quê? Porque daí você tem que pagar mais 10 milhões. Não! Ei, volta aqui! Eu não sou louca de entrar aí, não! Não, vamos conversar. Ei, meu restaurante é caro, você tá achando que só porque o meu único... Nossa, meu restaurante é... Fiquei sabendo que tem gente rica no teu restaurante, é isso? Isso mesmo, papai! Está no oitavo andar, vamos lá! Oitavo? Tá, hoje não tá bugado o restaurante, a gente pode... E a tua super árvore de dinheiro, tá te deixando ricão? Que dá 250 de dinheiro, claro! Meu Deus do céu, hein? Que fiasco ainda do Peter, você nunca gastou dinheiro tão à toa assim. Olha isso! Oh, não! Como que eu posso entrar aqui vestindo as minhas roupas de pessoa simples? Aqui só tem pessoa de ouro! Eles são muito chiques! Quê? Eles comem lagosta! Pai, sabe o que a lagosta é? O quê? A melhor comida do meu restaurante. O que é o restaurante? Custa 300 reais de dinheiro, certo? E eles dão 3 mil! Até parece que gente rica dá dinheiro a mais do que precisa dar, né? Até parece, né, meu amigo? Mas tudo bem. Ó, eles estão vendo o cardápio. E aí? Isso. Por que vocês estão olhando o cardápio se vocês vão pedir lagosta? Ah, entendi, eles não estão olhando o cardápio, eles estão lendo o gibi. Isso, Fabiano! É, o quê? Eu falei teu nome! Corre! Não! Peraí, qual andar que você foi? Eu quero te achar. No primeiro. Ai, Dudu, eu não tô vendo você. Tem muita gente aqui. Eu entrei no shopping. Hello! Vamos lá no shopping. Tá, vamos lá, papai. Quê? 300 mil visitas no teu restaurante? Oh, yes, 300 mil. Deixa eu ver o meu. Calma, o meu deve ter mais, porque o meu é especial. Uma pessoa no meu restaurante. Meu amigo! Respeita meu super restaurante, tá, Dudu Betero? Tá bom, pai, vou respeitar. Se eu servir só uma pessoa, o que essas quatro pessoas estão fazendo ali? Elas estão pro resto da vida ali? É que você precisa cozinhar, pai. Ah, agora eu entendi. Não faça isso, não! Não! Não faça isso, Dudu. Não se atreva a fazer isso no meu restaurante. Por quê? O meu restaurante é especial. Apenas uma pessoa especial comeu aqui. E essa pessoa foi a Simone. Simone, meu amor, eu te amo e sempre te amarei. Minha querida donzela. Que coisa mais linda. Tá, agora ela vai te bater. Contemplem a super pirâmide de ouro filosofal. Cara, o que essa pirâmide faz? Você já vai descobrir, papai. Como que eu vou descobrir? Eu vou comprar essa pirâmide! Sério que você vai comprar? Essa super pirâmide de ouro que custa 10 milhões. Eu vou! E eu vou comprar agora em 3, 2, 1... E... Comprei! Espera aí, volta aqui. Será que você consegue fazer o que eu estou fazendo? Consigo! Calma aí, eu consigo! Olha o parkour, se liga, meu irmão. Ah, não, mãe! Porque eu não vou completar a missão. Olha o cortacadinho! Ô, louco! É o parkour na loja. Isso sim é gostar de fazer parkour, hein, meus amores. É meio impossível, mas dá. Beleza, é impossível da impossibilidade, mas dá. Pai, olha que eu vou comprar também! Espera, você tem 2,1 milhões. Dudu, você comprou duas daquela mesa com cadeiras que custa 5 mil robuxes. E agora você comprou a pirâmide que custa 10 milhões. Isso, papai! Já, eu vou comprar uma cadeira de ouro em 3, 2, 1... Eu comprei! Acabou o dinheiro do Dudu, tá probe. Detalhe, gente, que o Duduzinho ainda não comprou o nono andar. É 6 milhões, pai. 6? 6? É, você não vai ter dinheiro porque você acabou de gastar teus 12 milhões. Mas com essa pirâmide, tudo vai mudar e o Dudu vai ficar muito... Não, o Dudu já tá rico. Ele acabou de pegar o dinheiro da árvore de dinheiro. Ah, eu não consigo subir! Vai dar o tabu andar, pai! Eu não consigo. Tá, mas não tem problema. Sabe o porquê? Porque essa pirâmide que eu vou colocar vai fazer aparecer uma pessoa aí embaixo. E essa pessoa é especial! Como assim? Eu quero ver. Coloquei. Agora eu vou apertar em 3, 2... Eu já vou preparar pra descer, gente. Calma aí. 3, 2, 1... Pronto, desci! Olha, tá tremendo minha base! Tá tremendo! Tá tremendo, pai! Deixa a colocação do jogo, rápido! Pronto! Coloca! Olha isso, gente! Tá tremendo minha base! Gente! Que som é esse? Sabe porquê está tremendo? Porque a pessoa está chegando! A super pessoa de Dominos! Quê? Ela está chegando! Com os seus amigos fantasmas! Ela vai chegar! Agora aparece a pessoa com Dominos! Que? Não apareceu ninguém, não, mano. Aí, apareceu! Quê? Apareceu! Quê? Olha aí os fantasminhas da pessoa de ouro! Meu! Olha os fantasminhas, gente! Como assim? Agora, olha a pessoa de Dominos! Meu! O que que é isso? Que negócio é esse, mano? Está cheio de fantasma aqui! E ele está com a pessoa de Dominos! Você não está vendo? Eu estou vendo! Então! Eu estou emocionado! Pessoa de Dominos! Eu te amo! Me dá Robuxes! Mano, eu acho que ela vai dar muito dinheiro! Ô pai, deixa eu ver o cardápio! Olha o cardápio! Eu quero muito saber o que que essa pessoa vai comer, Dudu! Ela vai comer lagosta, claro, né? Lagosta? Tá, e depois que ele comer? Será que você vai ter uma super comida especial? Por que que tem um monte de interrogação na cabeça dele? Porque ele é um ponto de interrogação! Ele é uma pessoa misteriosa! Pessoa misteriosa? Que dá dinheiro misterioso! Isso mesmo! Eu estou muito curioso para saber o que que ele vai dar, gente! Olha, ele está comendo sushi! Sushi, chashimi, churuti! Será que ele vai dar dinheiro a mais? Vamos ficar em cima da comida dele? Pai! O que que é isso, pai? Pessoas ricas, vocês viraram fichinha agora, porque agora... Ah, e a celebridade, como que faz para ela aparecer? Tenho uma chance dela aparecer, pai! Você já viu alguma celebridade por aqui? Eu já vi uma sete, mais ou menos! Bem que podia aparecer agora, né? Em três... Dois... Um... E... Aparece a celebridade! E cinquenta mil de dinheiro ele deu! Cinquenta mil! Cinquenta! Meu! E esses fantasmas também deram dinheiro, será? Eles dão dinheiro e eles dão bastante! Quando que você pode clicar de novo na pirâmide? Daqui quinze horas, pai! Quinze... Gente, cinquenta mil a cada quinze horas na pirâmide! Pode clicar lá! E mais os fantasmas que também dão dinheiro, né? Isso! E olha quanto fantasma, né? Meu, é muito fantasma! Não para de aparecer e desaparecer fantasmas! Isso mesmo! Que isso! O Dudu agora ficou fantasmeado! Você não faz essa piada, né? É porque você é um gato! Daí ficou miado! Miau! Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui! Deus tem que assistir o vídeo até o final! Valeu, até mais e tchau! Miau! Valeu, gente! Fica com Deus, suas lindinhas e lindinhas! Uhul!